Música Que honra estar junto de vocês depois de tantos anos de sala Música Estando seis anos com o objetivo, eu aprendi muita coisa, fiz novas amizades, tive ótimos professores, ótimos coordenadores, ótimas pessoas que me apoiaram desde sempre Vai deixar muita saudade e é isso São sete anos de amizade, sete anos no objetivo, hoje mais do que nunca a gente está muito feliz em estar encerrando essas juntas E pra mim está sendo muito emocionante, muito lindo, agradecer aos professores que acompanharam a gente nessa jornada, aos coordenadores Desde a portaria até a coordenação sempre tratou a gente muito bem, sempre acolheu bastante a gente Mas ainda esse ano que a gente precisava do apoio deles, foi nossa base e eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse momento Música Música